O que você faria se você tivesse no meu lugar nesse exato momento? Essa foi uma das vendas mais difíceis que a gente fez esse ano. Um cliente fez um agendamento pra fazer uma compra na nossa criação. Mas antes ele comprou alguns poucos exemplares através do nosso site amopeixe.com. E chegando na criação ele fez uma seleção de vários peixes incríveis que a gente tinha disponível no momento. E no local ele disse que levaria todos esses peixes que estão dentro desse tanque. E só dentro dessa bacia a gente tinha um exemplar que custava R$ 1.500, esse custava R$ 400, cada um desses custava R$ 600, esse custou R$ 1.000, esse R$ 200 e esse R$ 350. E nessa outra bacia a gente tinha exemplares de R$ 200, R$ 300 e alguns outros de R$ 850. E no total foram 29 exemplares que ele escolheu dentro da nossa criação. Porém a gente tava prestes a enfrentar um grande desafio nessa venda. Inclusive esse cliente selecionou um peixe que me fez perder R$ 10.000 no último vídeo. E eu tô tentando me recuperar disso até agora. Mas o grande problema que a gente tava prestes a enfrentar era na hora do pagamento. Como era um valor relativamente alto, o cliente precisava que fizesse parcelado no cartão. E o grande problema em questão é que o cartão não tava passando. De qualquer forma o cliente decidiu que iria almoçar e depois ele voltava pra gente tentar novamente. A gente até pensou no momento que fosse conexão com a internet. Porém outros clientes vieram no mesmo dia e a maquininha funcionou. De qualquer forma a gente vai aguardar o cliente voltar na parte da tarde e a gente vai descobrir o que vai acontecer. Enquanto isso eu vou aproveitar pra soltar os carneiros pra eles poderem comer. Mas antes de soltar eles pro pasto eu preciso dar um pouco de café da manhã pra todos eles. Bom dia mãe! E a gente vai começar cortando um pouco de palma que é a comida preferida deles. E em seguida eu vou ter que subir nesse pé de abacate. E pra eles não quebrarem ao cair no chão a gente vai utilizar essa rede. E todo abacate que cai no chão os carneiros acabam devorando. Sendo assim antes de soltar eles vamos dar um pouco de abacate pra eles poderem comer. Mas é claro que depois dessa colheita a minha mãe acabou escolhendo alguns abacates pra gente. E rapidinho os carneiros se juntam pra poder comer tudo o que a gente colheu. Mas agora eu e a minha irmã Naná precisamos resolver um problema. Mas antes eu só preciso soltar eles pra comerem. O problema é que quem solta eles pra cima ao invés deles irem comer pra aquele setor eles estão querendo fugir pro lado de trás. E a gente precisa descobrir por onde eles estão fugindo na cerca. Eu não sei pra onde a Naná foi. Naná! Achei a Naná, tá lá embaixo ó. Tive que pegar água lá pra nós tomar. E a gente saiu em busca do ponto de fuga dos carneiros. Mas rapidinho a gente achou um lugar que podia ser onde eles estavam fugindo. Tem até um pouco de lã deles grudado nessa parte da cerca. Mas a gente vai precisar aguardar os carneiros tentarem fugir pra gente ver se realmente é por aqui. E enquanto os carneiros não chegam a gente precisa se distrair da melhor forma possível. Nem que seja necessário jogar beisebol de terra. De qualquer forma eu decidi colocar nesse vídeo só os nossos erros. Mas rapidinho os carneiros já estavam se aproximando do ponto de fuga deles. E quando a gente escutou o barulho a gente correu pra ver aonde eles estavam. Mas por algum motivo eles decidiram encostar bem aonde tinha a tela de proteção. Esse pedaço ficou sem tela e eu vou ter que arrumar isso daqui amanhã. Porque hoje não dá mais tempo. Porque agora enquanto a minha irmã vai na cidade eu vou precisar separar alguns peixes e fazer a limpeza de um tanque. E esses peixes que eu tô separando eu tô separando pra reprodução. Esse é o famoso e tão popular peixe cabeção ou também conhecido como King Waranda. E agora eu vou precisar terminar de limpar esse tanque que eu comecei no último vídeo. Porque agora toda a lama que tava aqui dentro já virou terra. E pra fazer essa limpeza eu só vou precisar de uma vassoura, uma pá de lixo e um balde. E rapidinho como num piscar de olhos eu consigo arrancar toda essa sujeira. E enquanto eu fazia todo o meu trabalho do sítio a minha irmã Naná e a minha mãe foram lá na cidade. E sem dúvida elas tinham a missão mais importante de todas. Porque elas precisavam comprar o máximo de água e papel higiênico possível. E é claro que elas também tinham que comprar itens de higiene pessoal e bastante coisa não perecível. E naturalmente nada disso é pra gente. Eu não vou mentir pra vocês dizendo que a nossa vida é fácil e tranquila como aparece nos vídeos. Raramente eu mostro, mas como todo mundo a gente enfrenta muita dificuldade. Mas sempre que a gente pode a gente precisa se doar um pouco pra aqueles que mais precisam. E toda essa compra vai ser despachada via correios pro Rio Grande do Sul. Ah e fica tranquilo que o frete é completamente de graça e qualquer um pode fazer o mesmo que a gente. Afinal muitas pessoas lá no Sul estão precisando da nossa ajuda. E essa doação é um conjunto do esforço de três empresas diferentes. A nossa criação de peixes, a nossa loja de camisetas e a álbum graf. Eu vou deixar todos esses links nos comentários e na descrição desse vídeo caso você queira conhecer algum desses negócios. E mais tarde no mesmo dia já tava quase dando o horário daquele cliente do início do vídeo. De qualquer forma antes dele chegar no horário combinado a gente decidiu embalar todos os peixes que ele havia escolhido. E o pior de tudo é que nesse momento a gente tava sem contato nenhum com o cliente. A gente só tava confiante que ele iria voltar e que também daria certo passar o cartão dele. Porque se por algum motivo o cartão não passasse a gente enfrentaria uma decisão muito difícil. Depois de tudo pronto a gente só precisava aguardar. Mas as horas estavam passando e o dia tava quase acabando. A gente tava correndo o risco do cliente não voltar. Mas a pergunta que eu faço pra vocês é o que vocês fariam nessa situação? Caso o cartão do cliente não passasse vocês deixariam ele levar a compra e tentariam receber isso mais tarde? Ou simplesmente cancelariam a venda e paciência? Mas quase no final do dia surgiu uma luz no fim do túnel. E foi nesse momento que o cliente chegou na nossa criação já no final do dia. A gente foi tentar passar o cartão e de novo o cartão não passou. De qualquer forma o cliente falou que teve o mesmo problema em outros lugares depois que ele saiu daqui. Mas ele queria de qualquer forma levar os peixes que ele havia escolhido na nossa criação. Mas depois que o cartão foi recusado novamente o cliente mandou mensagem pra alguém pelo celular. Que passou uma orientação pra ele. E aparentemente o banco dele tava estranhando a localização aonde ele tava comprando por ser uma área rural. E o valor parecia um pouco suspeito. Aparentemente por questões de segurança o banco decidiu bloquear o cartão dele. bem na primeira tentativa que ele passou na nossa criação. No final das contas ele precisou entrar em contato com o banco pra poder pedir a liberação do pagamento dessa compra. E foi aí que a gente tentou novamente passar o cartão. E no final graças a Deus deu tudo certo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já deixa o seu comentário que é muito importante. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Fui!